Golden Times 10 apresenta Cine Terror, especial Casas Assombradas O Solar das Almas Perdidas, 1944, dirigido por Louise Allen. Um compositor e a sua irmã adquirem uma casa abandonada na costa da Cornualia, Inglaterra. E descobrem que a razão pela qual conseguiram comprar uma bela mansão gótica na costa a um preço muito baixo é o passado repugnante da casa. Após um entusiasmo inicial, eles começam a ficar apreensivos, com rumores de que o lugar seria assombrado. Passam a receber visitas de Stella Meredith, uma jovem envolta numa atmosfera maligna e cuja mãe seria o fantasma responsável pelos ruídos que têm perturbado a paz do local. A casa possui um segredo e que o avô de Stella também sabe muito mais do que confessa. Além disso, parece haver um segundo fantasma empenhado em proteger a moça, ao contrário do outro que deseja sua ruína. A Casa dos Maus Espíritos, 1959, dirigido por William Castle. Vincent Price interpreta Friedrich Lauren, um milionário excêntrico que decide fazer uma festa para sua quarta esposa e dar a cada convidado 10 mil dólares se aguentarem uma noite numa casa assombrada, famosa pela violência dos crimes ali cometidos, dando a cada um apenas uma arma para defesa pessoal e com a condição de que a eletricidade seria cortada e todas as portas trancadas à meia-noite, impedindo assim a fuga. Os 13 Fantasmas, 1960, dirigido por William Castle Cyrus herda uma grande casa do seu tio, Dr. Zorba, e é informado pelo advogado que a casa tem fantasmas. O testamento estipula que Cyrus e sua família devem permanecer na casa e não podem vendê-la, sob pena de ser entregue ao Estado. A família fica chocada ao descobrir que a casa é realmente assombrada por 12 fantasmas e há uma fortuna escondida em algum lugar da propriedade. Dr. Zorba também deixa um par de óculos especiais, única forma de ver os fantasmas. Um tabuleiro e já avisa a família que vai ocorrer uma morte na casa. Mas quem será o 13º Fantasma? Os Inocentes, 1961, dirigido e produzido por Jack Clayton e estrelado por Deborah Kerr, Michael Redgrave e Megs Jenkins. Baseado na novela de 1898, A Outra Volta do Parafuso, do romancista americano Henry James. Uma jovem governanta de duas crianças se convence de que a casa e o terreno são mal assombrados e que as crianças estejam sendo possuídas. Ela fica perturbada com os comportamentos estranhos e sigilosos das crianças e é incomodada por vozes e aparições de um homem e uma mulher. E a governanta não sabe se terá forças para enfrentar o perigo oculto que envolve aquelas crianças inocentes. Desafio do Além, 1963 É um filme de terror britânico dirigido e produzido por Robert Wise. O Dr. Mercury faz uma pesquisa para provar a existência de fantasmas e com isso se interessa pela mansão de 90 anos localizada na Nova Inglaterra que tem uma história de mortes, violência e loucura. E convida duas mulheres para a mansão assombrada. Como resultado, uma das participantes logo começa a perder a cabeça. O Castelo Assombrado O Castelo Assombrado O filme foi dirigido por Roger Corman estrelado por Vincent Price, Long James Jr., Deborah Paget em seu último filme. Vincent Price desempenha dois papéis desta vez. Um médico na Nova Inglaterra queimado como feiticeiro 100 anos antes e como bisneto deste homem. Chegando à vila onde seu avô foi morto, Charles e sua noiva são rejeitados pela comunidade. Pois a vila foi amaldiçoada pelo seu avô antes de ser queimado vivo. Todos são hostis, culpando-o pela maldição e pelo número de mutantes na vila. O zelador Simon ajuda o casal a se adaptar à nova casa. Quanto mais Charles fica na mansão da família, mais é dominado pelo espírito de seu ancestral. A Casa da Noite Eterna 1973 Dirigido por John Huff Estrelado por Pamela Franklin, Rod McDowell, Clive Ravel e Gayle Honeycutt. Um milionário contrata uma equipe de pesquisadores paranormais que passam uma semana na mansão sombria que eles chamam de Monte Everest das Casas Mal-Assombradas, onde anos atrás um grupo de pesquisadores foram destruídos, restando um sobrevivente, o qual lidera a nova equipe em outra tentativa de desvendar seus mistérios. Mas a equipe sofrerá com a loucura que os espíritos reservam para os visitantes. A Mansão Macabra 1976 Dirigido por Dan Kurtz e nos papéis principais Karen Black, Oliver Reed, Beth Davis, Lee 8 Montgomery. A trama segue uma família que começa a se dissolver sob forças sobrenaturais em uma grande propriedade alugada para todo o verão, mas com um preço bem abaixo do mercado, com a condição de uma idosa de 85 anos continuar morando na casa. Coisas estranhas começam a acontecer. A cada incidente, a velha casa se restaura. 1979 Terror em Amityville Dirigido por Stuart Rosenberg, estrelado por James Brolin e Margot Kidder. Em Amityville, uma família foi assassinada sem motivo aparente por um dos filhos do casal. Mais tarde, a casa é habitada pela família Lutz. O casal e seus três filhos começam a experimentar manifestações estranhas e inexplicáveis que têm fortes efeitos sobre todos os que moram ou visitam a casa. Eles chamam um padre local para exorcizar os espíritos malignos, porém sem sucesso. E outros incidentes não param de acontecer. Surgiram outras produções cinematográficas, similares ou não, mas contendo o nome Amityville em seus títulos. A Troca 1980 Dirigido por Peter Maddock, estrelado por George C. Scott e Trish Van Deverry. Quando sua esposa e filha morrem em um trágico acidente de carro, o compositor John Russell se muda para uma enorme e isolada mansão vitoriana para tentar recompor sua vida e se concentrar em sua música. Logo percebe que não está sozinho na casa. Ele começa a vivenciar ocorrências sobrenaturais, presencia fenômenos estranhos e inexplicáveis e não demora muito para que uma sessão espírita seja realizada e logo descobre que é o espírito de uma criança que sofreu uma terrível injustiça e precisa de sua ajuda. Legenda por Sônia Ruberti